Brancos, pretos, amarelos Brancos, pretos, amarelos Brancos, pretos, amarelos Brancos, pretos, amarelos Não tem ninguém galinha ao lado Olhe aos garros de parceiros Feitos de barro pintado Feitos de barro pintado Brancos, pretos, amarelos Não tem ninguém galinha ao lado Os galinhas de parceiros Mas fomei jogam Lá 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 Gl 86 иц DJ Obrigado.